Olha só você, depois de me perder, Veja só você, que pena, Você não quis me ouvir, você não quis saber, Mas fez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você quem está sofrendo amor, Hoje sou eu quem não te quer, O meu coração já tem um novo amor, Você pode fazer o que quiser, Você jogou fora, o amor que eu te dei, O sonho que sonhei, Isso não se faz, Você jogou fora, a minha ilusão, A louca paixão, É tarde demais, Que pena, Que pena, amor, Que pena, Que pena, amor, Hoje é você quem está sofrendo amor, Hoje sou eu quem não te quer, O meu coração já tem um novo amor, O meu coração já tem um novo amor, Você pode fazer o que quiser, Você jogou fora, O amor que eu te dei, O amor que eu te dei, O sonho que sonhei, Isso não se faz, Você jogou fora, A minha ilusão, A minha ilusão, A louca paixão, É tarde demais, Que pena, Que pena, Que pena, amor, Que pena, Que pena, amor, Que pena, Que pena, amor, Que pena, Que pena, Que pena, Que pena, Quando a paixão não dá certo, Não há por que me culpar, Eu não me permito chorar, Já não vai adiantar, E recomeço do zero, Sem reclamar, Meu coração pirata, Toma tudo pela frente, Mas a alma adivinha, O preço que comprou da gente, E fica sozinha, Levo a vida como eu quero, Estou sempre com a razão, Eu jamais me desespero, Sou o dono do meu coração, Ao espelho me disse, Você não, Sou amante, Do sucesso, Melhor eu mando, Nunca peço, Eu compro que a infância, Senhor, Se errar, Eu não me peço, Eu sei bem, Peço, Eu nunca mento, Eu nunca mento, Eu nunca mento, Eu não me permito chorar, já não vai adiantar E se começo do nada, sem eu amar As pessoas se convencem de que a sorte me ajudou Mas plantei cada semente que o meu coração desejou Ah, o espelho me disse, você não andou Falando pra eu tomar cuidado, eu posso sofrer Eu não ligo, eu te quero, eu assumo, eu pago pra vir No amor tanta coisa acontece, só quem está dentro é quem pode entender Dessa vez eu não vou me fechar, eu não vou me esconder O que importa de agora em diante sou eu e você As histórias de amor que tivemos foram com uma espécie de preparação Nós ficamos amadurecidos e sábios de coração Nosso sonho não é ilusão Quero ser feliz você também Não devemos nada pra ninguém Aperando fogo nosso amor me leva pra onde você for Quero ser feliz você também Não devemos nada pra ninguém Aperando fogo nosso amor me leva pra onde você for Será que a gente entrega o coração? Sei lá Querendo fugir da solidão Sem pensar As consequências que o amor pode causar Alguém entregar Eu me feri e me machucar Eu me feri e me machucar Jurei Não mais lidar como eu me dei Mas não sou A paz de controlar meu próprio coração E outra paixão E outra paixão Eu vou procurar Procurar Pois a esperança vou tomar e dominar Quem será? Quem será? Quem será? A verdade que irá me convocar Mas eu vou Mas eu vou Procurar Pois a esperança vou tomar e dominar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? A verdade que irá me convocar Eu na metade de verão, verão, verão A primeira visão é o jeito que a nós Tocando o pé no chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor, não existem fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de enxergar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Quer viver pra voar, curar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vê não tem volta Mesmo quando eu quis morrer Desse nome de você, você me faz falta Sei, não é uma questão de aceitar Sei, não sou mais uma negar A gente não pode impedir Se a vida que eu sou de ensinar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Abriu minha visão, enche o teu amor Tocando o pé no chão, alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor, não existem fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de enxergar Não vai embora Sei, não é uma questão de aceitar Sim, não sou mais uma negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos dá asa Mas volta pra casa Não sei, não é uma questão de aceitar Sim, não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se o amor nos dá asa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Quando não tem esse amor por você É a canção que eu quero cantar É um poema deixado no ar São palavras querendo viver Amo em silêncio No meu coração Amo em silêncio Amo no ar dessa paixão Sou como a estrela Que o dia não vê Que espera a noite chegar Amo em silêncio Hoje meu mundo é só eu e você E é nos sonho E é nos sonhos Amo em silêncio Amo em silêncio E é nos sonhos Meu coração Não pode brilhar Amo em silêncio No meu coração Amo em silêncio Amo Guardo essa paixão Guardo essa paixão No meu coração Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não vinha O passarinho veio me contar Estava em seus planos Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra C Que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse Um gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra C Que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra C Que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando me falaram de você Alguém já me falou Que você pensa em mim Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração Deixou meu coração carente O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Achei Gostei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou 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 E deitei na praia do teu corpo, me queimei no calor do teu sol Celejei nas águas do desejo, cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos, fisgado em teu anzol E esse amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão E esse amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão Arroz, arroz, arroz Ergulhei bem fundo nesse amor, furtuei na força dessa paixão Alfraguei no mar dos teus beijos, maré da sedução E deitei na praia do teu corpo, me queimei no calor do teu sol Celejei nas águas do desejo, cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos, fisgado em teu anzol Esse amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão Leu Macagães Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito, peito pega O amor vai se entregando aos caprichos e a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando o mastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei demais, amei Mas pro amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor ele é pássaro ferido Eu já amei demais, amei Mas pro amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor ele é pássaro ferido Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito, peito pega O amor vai se entregando aos caprichos e a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando o mastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei demais, amei Mas pro amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor ele é pássaro ferido Eu já amei demais, amei Mas pro amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor ele é pássaro ferido Eu já amei demais, amei Mas pro amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor ele é pássaro ferido Veja só você Veja só você Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Mudei minha vida Desisto o meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Tava bom demais Tava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor pra dar Sem ninguém aqui Sem você pra amar Apaixonado eu vou seguir meu caminho Eu vou A esperança de se ver do meu lado Quem nessa vida não chorou Não sofreu Te amou Será que amar alguém Como eu te amo É pecado Apaixonado eu vou seguir meu caminho Eu vou A esperança de se ver do meu lado Quem nessa vida não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Desisto o meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Tava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor pra dar Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer Alô Não mude seus olhos Pra outro lugar Não fique com medo Quando alguém te pergunta Se eu sou ainda o seu grande amor Responda apenas que não vai contar Os nossos segredos Deixe a dúvida voar Pra ninguém saber O que aconteceu O que aconteceu O amor de repente Irá voltar Pra conhecer você e eu A gente não foi feliz Como podia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer Notem que era só fingimento A gente não teve culpa A gente não teve culpa Se a sorrida Achou pra nós a saída A vida passa e deixa e vai e vem Amores são coisas da vida Deixa a dúvida voar Pra ninguém saber O que aconteceu O amor de repente O amor de repente Irá voltar Pra conhecer você e eu A gente não foi feliz Como devia ser Perdemos tempo no tempo Quando aprendi a te conhecer E era só fingimento A gente não teve culpa Se a sorrida Achou pra nós a saída A vida passa e deixa e vai e vem Amores são coisas da vida 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 Mais um dia que eu passo sem você Querendo te ver, querendo te amar Mais um dia que eu passo de saudade Que louca vontade de te encontrar Mais um dia que você não me procura Eu vou à loucura, eu fico perdido Mais um dia que você nem telefonou Mais um dia se passou sem você falar comigo Outra vez partiu meu coração Outra vez fiquei na solidão Mais um dia fiquei esquecido Me liga que essa saudade está me matando Me liga pra dizer ao menos que está voltando Vem logo e arranca do peito essa dor tão bandida Eu não sei viver sem você Amor da minha vida Mais um dia que você não me procura Eu vou à loucura, eu fico perdido Mais um dia que você nem telefonou Mais um dia se passou sem você falar comigo Outra vez partiu meu coração Eu vou à loucura, eu vou à loucura, eu vou à loucura Ao amor da minha vida Eu vou à loucura, eu vou à loucura, eu vou à loucura, eu vou à loucura Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje um dolor reto feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Eu também tô passando por isso Ela fez encanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo Hoje um dolor reto feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 desce e volta essa solidão Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Ai, 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 desce e volta essa solidão A vida no amor E alegria em forma de canção Todos a sorrir assim A cantar e a dançar Juntos nessa mesma emoção Todos a sorrir assim A cantar e a dançar Juntos nessa mesma emoção Juntos nessa mesma emoção Juntos nessa mesma emoção Em cada um eu vejo alegria Em cada um eu vejo alegria E o brilho do amor em cada olhar Bate forte o coração Do calor dessa canção Juntos nessa mesma emoção Bate forte o coração No calor dessa canção Juntos nessa mesma emoção 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 Juntos nessa 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 emoção